Mas olha só, gente, esses marcadores todos que eu ganhei da Parkour, eles me mandaram esse estojo deles com 80 cores, marcadores bem legais mesmo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço aqui, né, com essa carinha. O último vídeo que eu fiz foi um desenho falso, então eu só coloquei as coisas, eu nem apareci, eu acho, mas hoje eu vou aparecer mais aqui, tá? O último mês pro canal foi assim, incrível, chegou muita gente nova aqui, muito bem-vindos vocês novos. Eu comecei o ano com 40, 30, sei lá, mil inscritos e já tô chegando em 200 mil inscritos agora, então de verdade, muito obrigada mesmo. E olha só o que tem agora aqui no meu quarto, na minha mesinha, decorando tudo. Muito linda, né, gente? Tô tentando falar mais alto, tá? Porque eu sei que o áudio é um problema, as coisas que eu gravo, mas assim, é o áudio do celular, gente. Eu não tenho microfone, me desculpa. Enfim, sobre o que é o vídeo hoje, hoje eu vou fazer uma tour atualizada por todos os meus materiais. Deve estar perto aí pelo menos de um ano e meio, assim, desde a última vez que eu gravei esse vídeo. E tem muita coisa, porque, graças a Deus, eu ganhei muita coisa das marcas, né? Foram muitos recebidos. Então eu tenho várias gavetas cheias de material aqui e eu quero muito mostrar pra vocês. E, bom, vídeo de tour é uma coisa que eu adoro gravar, então vamos lá. Não repara no meu dedo sujo de lip tint não, tá? Vamos lá que eu vou aproveitar pra arrumar toda a minha mesa aqui e mostrar tudinho o que eu tenho aqui pra vocês. Eu vou começar a abrir da minha gaveta aqui e vou tirando, colocando aqui em cima da minha escrivaninha e vou mostrando pra vocês tudo o que eu tô tirando, tá? Então eu vou começar por esse estojinho de tons de pele. Tá faltando alguns aqui dentro, tá? Que deve estar aqui no meio dos lápis que eu uso mais. Mas olha só esse estojinho de tom de pele da Faber-Castell. Eu gosto bastante desse estojinho, tá, gente? Ele é bem legal mesmo. Vou mostrar os lápis primeiro, tá? Acho que assim vai ficar mais organizado o vídeo. Então eu vou pegar tudo quanto é lápis de cor primeiro, depois eu vou passando pra outras partes, como se fosse categorizando as partes do vídeo. Virginiana, amores. Eu gosto muito desses lápis da Moline. 12 lápis só e tem 24 cores, né? São aqueles lápis meio a meio. São bem legais, eu já fiz desenhos completos com essa caixinha só. Ah, Elis, não tenho dinheiro pra comprar um lápis caro, por isso que meus desenhos não ficam bons. Não, gente, dá pra ficar bom com uma caixinha assim, olha. Que custa, sei lá, 20 reais. Você consegue fazer um desenho muito bom. Eu vou, inclusive, pegar aqui um pra vocês, um desenho que eu fiz da Camila de Lucas. Eu fiz todinho com esses lápis aqui apenas, tá? Só essa caixinha. Aqui, gente, encontrei o desenho. Foi esse daqui, olha. Que eu fiz só com esses lápis baratinhos, de 20 reais, tá? A única coisa que eu não pintei com os lápis foi essa blusa, as partes rosas. A boca não, a boca eu fiz com lápis, tá? Mas a parte rosa aqui da roupa e acessório dela eu fiz com marca-texto. Mas, gente, olha como a pintura ficou super boa, tá? Ficou bem bonito mesmo, fica pigmentado. São muito bons mesmo os lápis. A diferença, já contei isso pra vocês em alguns vídeos, mas a diferença entre um lápis desse aqui baratinho e um lápis caro, que eu ainda vou mostrar aqui pra vocês, vai ser esse próximo que eu vou mostrar agora. Esse sorrinho da Faber-Castell Polychromos, olha. Eu paguei cerca de 150 reais nele. Na verdade, foi 160 e poucos. Tem um vídeo aqui no Shorts do YouTube que eu mostro esses lápis aqui, pintando com eles. A diferença entre esses dois lápis aqui é que esse daqui, ele vai durar, tipo, 100 anos no papel. Enquanto esse daqui, ele vai desbotar, sei lá, daqui a 5, 6 anos, 10. Mas esse daqui vai ficar muito, muito tempo no papel. Então, por isso, essa é a diferença do lápis profissional pro lápis barato. Você consegue resultados excelentes com o lápis barato. Mas vai ficar no papel o seu resultado excelente com o lápis caro, entendeu? Esses aqui não são exatamente lápis de cor, mas eu gosto de usar como lápis de cor. São lápis jumbo neon da Molin. Seis cores, bem bonitos. Eu só preciso de um apontador jumbo, coisa que eu não tenho. Mas Molin, vocês vão ver muito Molin do Brasil aqui. A Molin é uma marca que eu adoro e sempre me manda muita coisa. Então, tem muita Molin aqui e eu gosto mesmo dessa marca. Esse aqui é um estojinho de 36 cores. É a mesma coisa que esses outros lápis que eu já mostrei aqui. Só que esse daqui são os lápis inteiros, né? Não são meio a meio como nesse. E tem mais cores, tá? São 36 cores esse estojinho aqui. Três tons de pele. Não usei muito esses lápis, não posso falar muito sobre eles. Mas o pouco que eu usei, eu até gostei. Quem sabe eu não faço aqui um super comparando marcas, exceçando todas essas marcas aqui de uma vez só. Comentar bastante aí pra eu saber se vocês querem. Olha só, esses aqui são bem legais também. São da BRW. Eles são todos metálicos, olha só. São bem bonitos mesmo. Eu gosto desses lápis diferentes, né? Que pode ir do normal, né? Dos lápis, da caixinha de lápis comum, de 12 cores ali que a gente tá acostumado a ver. Então eu gosto desses tons mais diferenciados. E esses da BRW são bem legais. Mais um olhinho do Brasil, tá? Dessa vez com o estojinho de cores metálicas e pastel. É meio a meio, tá? São seis cores metálicas e seis cores pastel. Não usei muito esse estojo, confesso pra vocês. Acho que eu só testei assim, passando no papel. Mas é sempre bom ter um estojinho assim. Eu tinha que usar mais isso daqui, tá? Estojinho de 30 cores da Carandache. Só que não é o Carandache lá Melhor dos Melhores, que é o caro. Esse aqui eu acho que é a linha mais... Uma linha mais escolar deles, tá? É uma lata, tá? Tipo... É um estojinho de lata que eu gosto bastante. E ele é bem fininho, ele cabe em qualquer gaveta, ó. São bons lápis. São lápis aquareláveis. Que eu não gosto muito. Eu prefiro lápis normal. Eu não sou muito lápis aquareláveis. Mas até que eu usei bem esses aqui, tá, gente? Olha só. Eles têm alguns que estão bem curtinhos. Fiz alguns desenhos com esses lápis aqui. Mas eu não costumo usar eles tanto assim. Mas hoje em dia, não. Esse vídeo vai ficar longo, tá? Aqui na minha mesa ficam uns estojinhos assim, ó. Que eu separo mais ou menos por cores, tá? Dentro desses estojinhos tem... Tons pastéis da Faber-Castell. Esse aqui tá sem ponta. Tons neon da Faber-Castell também. Tem os policromos da Faber-Castell. Eu tenho esse resto de estojo aqui de 12 cores que eu já mostrei pra vocês. Mas esses aqui são de 36 cores, eu acho. Eles estão todos misturados aqui nesse meio. Prismacolor, que são meus queridinhos. Eu sou apaixonada pela Prismacolor. Então, Prismacolor estão todos aqui em cima. No meio dos materiais que eu mais uso, né? Que são esses que eu deixo assim. Tem mais um. Olha, são três, tá? Que eu deixo na minha mesa. São esses três aqui, tá? Que eu deixo na minha mesa. Deixa eu até fazer uma pose pra thumb. Então, assim, tem bastante lápis aqui. E tem mais lápis guardado ali no guarda-roupa. Eu vou pegar pra vocês verem. Esses aqui são novos, tá? Eu ganhei não tem nenhum mês. A Faber-Castell me mandou esse estojo de 100 cores da Super Soft. Que é lindíssimo. Vocês já devem conhecer a Super Soft, né? Da Faber. Mas, assim, 100 cores é incrível, gente. De verdade. É o maior estojo que eu tenho aqui, tá? O que mais tem cor de uma marca só, de um estojo assim só, é esse aqui. 100 cores da Super Soft. E, gente, tem mais coisa ali. Mas acho que vocês não estão preparados pra isso. Ui! E tem um monte de lápis de cor. Tem algumas marcas como Estabilo. Tem lápis de cor da Estabilo aqui. Cis. Vicky. Faber-Castell Escolar. Léo e Léo. MAPED. E, na verdade, é isso. Mas tem, assim, bastante coisa aqui. Estão todos os todos juntos, olha. Então ele fica bem... Bem cheinho, tá? Eu coloco mais coisas nessa caixa depois. Uns cadernos também e tal. Então ela fica mais cheia. Mas vai uma boa parte dela, assim, de lápis. E, bom, botar os lápis é isso. Tem outras coisas aqui no meio deles, tá? Mas depois eu mostro pra vocês que agora a gente tá falando de lápis de cor. Na verdade, eu acho que acabamos de falar de lápis de cor, porque foram todos. Pelo que eu olhei aqui e dei uma olhada geral nas minhas coisas, foram todos lápis de cor. Próximo. Ai, gente, troquei o celular. Agora eu tenho um modo cinema, né, que embaça o fundo. Tá, assim, bem chique, tá? Eu espero que vocês estejam gostando disso, do meu fundo branquinho, com o Justin lá atrás. Vamos mostrar as canetas agora, tipo marcador e brush pens, esse tipo de coisa, tá? Vai ter muita molinha, avisei vocês, hein? Olha só essas brush pens, lindíssimas. Olha essas cores, que lindas. São duas pontas dessas canetas aqui. Então, assim, eu tenho uma variedade enorme dessas cores de caneta. Essas aqui são brush pens deles também, mas elas só têm a ponta pincel, elas não têm outra ponta. Brush pens metálicas da Moline, duas pontas também, lindíssimas. Brush pens neon da Moline, duas pontas também. Essas cores são maravilhosas, eu sou apaixonada nesse rosa. Brush pens da Moline, mas tem mais, tá? Duas pontas também, são cores diferentes das que eu já tinha mostrado aqui. Ele é bem parecido com esse estojo aqui, ó. São dois estojos bem parecidos, mas tem cores diferentes. Essa aqui eu adoro, tá? Eu não sei fazer lettering, tá, gente? Mas eu gosto, como eu falei, eu gosto de usar essas canetas assim pra pintar as coisas que eu faço. Então, essa daqui, ela é apagável. Então, eu consigo fazer detalhes com essas duas canetas brancas depois. Elas apagam a tinta dessas coloridas que estão aqui. Então, fica bem legal. E vamos aqui pra minha caixa de marcadores. Dentro dessa caixa tem algumas marcas, tá? Copic. Tem leplumes. Tem marcadores com glitter. Esses aqui são da Moline. Tem caneta de fazer, tipo, uma outline. Ele fica coloridinho em volta e prata no meio. Tem algumas foscas aqui. Recargas de Copic. Também tem recargas lá naquela caixa grandona de lápis, sabe? Mas eu não vou pegar pra mostrar, porque basicamente é a mesma coisa que isso daqui. Só muda o formatinho, às vezes, tá? De um pro outro. Mas são o mesmo material. Tem essas canetas aqui da New Pen. São pretas, eu gosto bastante. Marcador metálico da Moline. Tá bem sujinho, tá? Porque a caixa tá meio suja, mas tem alguns marcatextos comuns aqui também. Esses daqui são da Moline, pastel. De marcadores, é isso, tá? Vamos pras canetas em gel. Canetas de ponta fina agora. Vou começar mostrando pra vocês. Esse estojinho aqui, olha, de 10 cores. Metálicas, pastéis e neon da Moline. Também da Moline, umas canetas de ponta fina preta pra fazer contorno. Fazer a line art bem bonitinha. Tem vários tamanhos. 01, 03, 05, 08, 2. É enorme essa 2. E brush. Eu não tinha nenhuma 2 aqui, gente. Essas aqui são meus xodózinhos, tá? A Stabila me mandou esse conjuntinho, assim, com vários outros materiais. Tem outras coisas da Stabila aqui, como eu mostro pra vocês, os lápis de cor. Tem umas outras canetas também, mas eu dei elas pra minha irmã. Então elas não tão aqui, nas minhas coisas, tá? Tem umas canetas aqui. Essas aqui são as Emote da Uniball. A Uniball me mandou várias canetas deles, tá? Tem algumas neons da Moline também aqui no meio. Esse daqui também fica em cima da minha mesa, tá? Tem mais marca-textos, tem mais canetas em gel. Essas aqui da frente, elas são da Uniball. Tem mais canetas de ponta fina aqui atrás também. Tem uma marca da China. E tem Uniball também. Canetas brancas, que são, assim, a paixão da minha vida. Eu não fico sem caneta branca pra fazer detalhes no desenho, muito importante pra mim. Tem canetas normais da CIS também, espirográficas. Quanta caneta é isso, gente? Eu falei de tudo que tem aqui. Das marcas todas que tem aqui. Aquarela. Não tem muita aquarela, não tem muita coisa de aquarela. Tem essas duas aqui da Amolim e uma metálica e uma normal. Dá pra ver qual que eu uso mais. E tem também essa daqui da Giotto, que é bem baratinha, mas ela é bem boa, tá? Aquarela é isso. Eu não sou muito da aquarela, né? Eu não sei pintar muito bem com aquarela, então não é uma coisa que eu tô investindo agora. Quem sabe pra frente, quando eu tiver mais prática, souber fazer mais coisas com aquarela, eu não compro mais coisas pra aquarela. Eu tenho vários desses pincéis, assim, pra poder pintar, né, com as minhas aquarelas. Esses são de plástico, você coloca a água aqui dentro, depois só ir apertando. Olha, é bem legal. E eu tenho também alguns, olha só. Esses daqui são da VINTE. Eu comprei em São Paulo quando eu fui pra lá. Esse aqui veio em uma das aquarelas da Amolim. Esse aqui é da VINTE também. Eu comprei esses dois, tá, quando eu fui pra São Paulo. Eles são bem bons, tá, comparado com esses que vêm na aquarela, que são bem simples mesmo. Ah, não mostrei pra vocês na parte das canetas. Tem mais um monte de caneta nesse estojo aqui, tá? Tem essas da Uniball, que são, chamam Eye. Você fica vendo a tinta delas aqui nesse espacinho, é bem legal. Tem mais caneta de ponta fina aqui, mas muita caneta em gel. Tem muita caneta em gel. Vou mostrar alguns planners que eu tenho aqui, tá? Planners, caderninhos, esse tipo de coisa agora. Esse daqui é a coisa mais fofa do mundo. É um planner semanal. As folhinhas deles são, tipo, de vários jeitos. Tem vários tipos de folha, ó. É bem legalzinho, é bem útil. Eu gosto muito de usar esse daqui. Esse daqui é da... Ele é da Finideia, tá? A marca dele. Tenho aqui também um caderninho que eu comprei faz muito tempo na Comic Con. É de Game of Thrones, esse aqui. Ele tem linhas, assim, tá? Então é só pra escrever algumas coisinhas. Mas eu não escrevo nele, não, gente. Mas eu gosto de ter caderninho, gente. Ainda mais pequenininho, assim. É fácil de levar pra qualquer lugar. Se eu tiver alguma ideia, eu posso, principalmente, levar ele uma viagem comigo e anotar. Depois fazer... Enfim. Esse aqui é um planner diário também. É da Finideia, tá? É do mesmo negócio de cachorrinho, da capa de cachorrinho que eu mostrei pra vocês. É bem legal. Você pode colocar tudo que você vai fazer nos seus horários. É bem bonitinho. Eu uso às vezes. É porque eu não tenho muito costume, tá, gente? Me falta costume de usar planner. Imagina, no 2022, essa aqui eu ganhei de Natal. Ai, gente. Não gostei da parte dos marcadores. Achei que não tinha marcador nessa gaveta. Esses daqui são... É giz líquido, tá? É tipo a posca. Funciona em tudo quanto é superfície também. Tem esse caderninho aqui também da Tilibra. É tipo aquele que eu mostrei do Game of Thrones, só que esse aqui é maiorzinho. Ele não tem linhas, então eu posso desenhar neles. Olha, esse aqui eu nem sei quem é que eu tava desenhando aqui. Olha só que bonitinha que eu fiz essa menininha. Sketchbook. Esse aqui é da loja da Nanats. A maioria que eu tenho, assim, de sketch é da loja da Nanats, tá? Que fechou. Não sei onde é que eu vou comprar sketchbook agora. Vou ter que achar alguma outra loja de artista que eu goste. Pra poder comprar, porque eu gosto de ir apoiar as artistas. Mas eu não vou mostrar dentro do sketchbook. Quem sabe eu faça uma tour só por todos os meus sketchbooks. Qualquer dia desse aí pra vocês. Esse aqui é de aquarela, tá? É bem bonitinho. Tá acabando. Preciso de um novo. Porque eu gosto de pintar de aquarela. Por exemplo, a gente não sabe direito. Esse aqui é um caderninho pra eu escrever minhas coisinhas. Tá bem branco ainda, não escrevi nada nele direito. Só testei algumas cores de algumas coisas aqui. Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês é pra eu tomar vergonha na cara. E aprender a fazer lettering. Eu tinha isso na minha cabeça de gravar pro canal. Tipo, fazendo lettering pro canal. Eu aprendendo a fazer lettering. Mas eu tenho preguiça. Tá ficando alto aqui já, né, meu negócio aqui. Daqui a pouco vocês vão estar vendo todos os materiais que eu tô colocando em cima da mesa. E aí, gente, eu não vou mostrar todos, porque tem muito caderno da Tibra. Eu ganhei o que eu ganhei deles, né. Então eu tenho alguns, assim, de uma matéria. E eu tenho também alguns menorzinhos. Assim, que eles me mandaram. Mas é, tipo, só um das capas. Tá? Mas são cadernos que eu gosto. Esse aqui eu anoto minhas contas, gente. Inclusive, já deixou seu like no vídeo? Já se inscreveu no canal pra me ajudar a pagar minhas contas? Por favor. Conto com vocês. Também tem esse plannerzinho aqui, que eu uso um pouco mais, tá? É do ano inteiro. E esse sketchbook que eu gosto bastante, tá? Mas eu tô fazendo uma encomenda nele. Então tem um papel aqui no meio, que é o desenho que eu tô fazendo. Mas eu gosto muito mesmo. Se quiser comprar um sketchbook bom, com uma folha boa, eu recomendo bastante esse daqui, tá? Eu gosto bastante desse sketchbook mesmo. Ele é bem bom. É da Tilibra. Então tem uma linha deles que se chama Academy. Tamanho A4. E tem 150 de gramatura. Ou seja, é uma folha, assim, bem mais firminha. Ela não é mole, igual uma folha sulfite. Tem no meio um bloco meio sujo aqui de folha A3. Esses aqui são lacan-som. Acho que de folha é isso, gente. Vou mostrar agora umas coisas mais aleatórias, tá? Adesivos pra organizar, colocar no planner, no planner, esse tipo de coisa. Wash tapes. Ah, esse daqui é um conjuntinho da Moline com a Finideia, que é aquela marca do Banners que eu mostrei pra vocês, semanal e diário, tá? É bem fofinha essa marca deles. Olha só que lápis bonitinho. Olha, esse clips aqui é a coisa mais linda do mundo, tem tachinhas pra cor em quadro também. Tem borracha e tem mais, tipo, post-its também. Ah, não mostrei pra vocês esses adesivos lindinhos. De Stranger Things, que a minha amiga Débora fez. Clips. Réguas. Mais post-it. Estilete. Um godê pra quando vai fazer aquarela. Corretivos. Granqueadores. Borrachas. Tem mais, mas eu não sei onde elas estão, eu sempre perco borracha. Apontadores. Tesoura. Esqueci de comentar com vocês, tem algumas canetas assim, olha, da New Pen. Inclusive, aqui nesse fotinho também tem caneta da New Pen que eu não mostrei. Essas aqui são lindas, tá? Essa aqui é do meu signo, olha, virgem. E elas são brush pens com glitter. Ficam lindas mesmo no papel. Tem o marca-texto deles também, esse aqui inclusive é de duas pontas. E uma borracha deles também. Binder clips da Minnie. Clips de unicórnio. Ficou uma caixa pra fora aqui que eu não mostrei. Borracha, mais borracha. Esse bloquinho ele é de fazer uns desenhos assim, que eu já fiz pro canal. Você vai riscando e vai saindo colorido. A folha é tipo uma raspadinha, sabe? Preta e você vai fazendo o desenho com um palito que vai te tirando. Como se você estivesse fazendo uma raspadinha mesmo. Adesivos. Lápis de cor etilibra, 12 cores. Caneta jumbo, canetinha jumbo da Moline. Mais um monte de marcador metálico. Canetas. Régua. Esses aqui são mais post-its. Tem um monte de coisa aqui, gente. Mais borracha. Caneta branca. E... Ai, tá faltando uma só um negócio bem legal que eu esqueci. O celular tava apoiado nessa caixinha, entendeu? Tava usando ela de tripé. Mas olha só, gente. Esses marcadores todos que eu ganhei da Parkour. Tá? É uma marca chinesa. Eles mandaram esse estojo deles com 80 cores. De marcadores bem legal mesmo. E fica bem legal, sabe? Tipo, são cores bonitas. E eu acho que eu até já testei aqui no canal com vocês esses marcadores. É... Mas enfim. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ter que arrumar toda essa bagunça agora. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.